expressões, por exemplo. Expressões, tu é o cara que tu aborda muito nos teus vídeos. A origem das expressões. Tu dá uma explicação um pouquinho mais, né? O che, por exemplo. Vamos começar pelo che. Che é uma palavra muito interessante, né? Porque ela tem várias origens. E todas elas apontam mais ou menos para a mesma, tá? Então, por exemplo, a primeira que eles trazem, que é a venda de che. Che de Deus, né? Che lestes, que seria homem de Deus, seria assim, né? Che lestes, né? A pessoa de Deus. E isso dizem que é portuguesa, que é italiana, que veio da Europa. Outras que che vem do quechua ou também do guarani, onde che significa eu, significa pessoa. Che ou che é tanto faz. Tá, porque aí o che tem regiões, né? A fronteira, por exemplo, lá em Uruguaiana, que é o che. Inclusive tem um dicionário uruguaianês do Lorival que se chama che de Deus. Che de Deus. E não é che de Deus. Che de Deus. Então lá em Uruguaiana tem muito essa coisa, né? Tem um dicionário com palavras que só tem lá em Uruguaiana, né? Isso é, na verdade, tanto faz a forma que tu utiliza, se é che ou che. As duas estão corretas. Então eu acho que às vezes a gente acaba usando che quando é mais que intensificar alguma coisa, assim, né? Eu acho que é muito de região, né? Muito, muito. Tem região que usa che e tem região que usa che. Inclusive expressões variam sentido de região para região. Porque a gente tem o Uruguaiano do Sul, é muito grande. E tem os micro-regionalizos. Por mais que nós somos uma aldeia, vamos falar assim, né? Tem cada tribo, cada lugarzinho tem seu canto, seu jeito próprio de falar, de se vestir. No dicionário uruguaianês do Lorival, a gente tem mais de 1.200 expressões e verbetes, né? E lá tem palavras que só são reconhecidas em Uruguaiana. Uma delas que eu gosto sempre de falar é o... Xisme. Xisme. Xisme é uma palavra uruguanense. É um xisme. Se perguntar o que é xisme fora de Uruguaiana, ninguém sabe o que é. Que loucura, né? Parabéns. Diz uma outra aí que tu gosta de dar explicação. Ah, por exemplo, a gente, baseado ainda no xê, a gente tem o xiru, que seria xê mais iru, que significa meu amigo. Então, dentro dessa mesma linha, tem essas diferenças, né? Xiru, daí tem a mulher do xiru, que é a xirua, e tanto faz o xiru com x ou com ch. As duas formas são aceitas, né? Porque a gente tem muita raiz. Essas palavras, ou elas vêm do quechua, ou vêm do tupi, ou vêm do guarani. Então, são línguas antigas, né? E acabam, estão há muito tempo já incorporadas no nosso vocabulário, e que é difícil a gente procurar, né? Ir atrás ali, para encontrar qual que é a raiz etimológica dele, né? Tu faz esse trabalho de buscar a etimologia das palavras. Procuro, né? Porque daí a gente consegue entender a origem, a gente consegue ver como que vai se desdobrando, né? A gente consegue ver como que vai se desdobrando! A gente consegue ver como que vai se desdobrando, né? A gente consegue ver como que vai se desdobrando!